MÚSICA consegue saltar em Brooks vai ele jogar um contra um sai nova tentativa de 3 para jogar neste sexto quarto Derek Brooks já tem espaço vai para o sexto vai marcar Derek Brooks vai tirar de 3 3 PULÓ Vamos lá. Vamos lá. Grande bola de Derrick Brooks. Faz tal ali o lançamento. Derrick Brooks. Um contra um. Muito tempo para jogar. Cinco minutos e meio. Derrick Brooks. E vai. Brooks. Para a bota. Brooks novamente. Vai com espaço. Vai para marcar e marca. É ele não está. Brooks. Vai assumir mais um tiro. E vai indo. O jogador internacional pelas Bahamas. Deixar para o Brooks. Há importância também de deixar o gesto também. Tem uns tapas para o Rose. Tenta aquela finca defensiva. Jogar ali na comparação. Sim. Também entrou para o lugar Daniel Machado. Deixar para o Brooks. Agora a Lia. Para a aplicação com o João Soares. João Soares estava a entrar na tabela ofensiva. E agora a operação Derrick Brooks. Seleção ofensiva. Há aquilo que tem que aproveitar estas. Esta é a solução do Porto. Há um que procurar outra vez. Ao passo. Ao passo. Um passo muito resalviado. E Brooks atento. Seleção ofensiva. Muito bem aqui o passo. Brooks. Vem a três pontos. E a marcar a tripla. Costas com Pedro Pinto. Brooks mais uma vez da mesma zona. A situação que foi-se aqui por causa da pandemia do Covid-19. Portanto, o Olivaix sai do campo de pontos. O jogo está para o Galitz. Vamos disputar a fase popular da liga pela A. Agora é Brooks com o título do 13. O grupo de equipas não tem médias de muitos gols. Portanto, contra-ataque do Galitz. Passa interceptado por gol. Dan ainda sobra para Brooks. A segunda tem um ataque ao sexto muito forte. Tem aquele primeiro drible. No mau bocado, ainda no final daquele terceiro quarto. Malas, não consegui converter os últimos gols. Passa nem de três pontos. Calco defensivo. Como Brooks está a sair a jogar. Vai procurar achar um partido com o Devin Ford. Lança. E aí, run that shit up, 6. Yeah, what up? Alguém esquece este grupo? Se eu... Eu vou... Agora é a vez da bola, tem. Está no futebol, porque é de Silva. Deve a bola fora. Falta aí. Traga. Falta, mas... Bom contra-ataque. Lichado, com a bola na bola, tem a vez. Mete em gol. Uma filha bloqueada para a Brooks. Vai lançar. E está... Para o primeiro jogo interior para o Devin Ford. Boa à bola, Brooks. Vai para o contra-ataque. Vai até ao fim. Alain. Novo opção para Daniel. Volta a pôr a bola. Outro, outro. Ah, claro, não tem vários anos. Devar um contra-a-um. Bem Brooks agora. Bem Brooks adeptos do Imortal. A raça vermelha que... Primeiro-vos parabéns ao Imortal. Vamos lançar a sexta. Brooks vai ter que lançar. Por cima de Fener. E... Cá está Daniel Machado. O Riquidinho passa a querer rolar na bola. E a Dereck Brooks só não sabe de três. PAP! Eu sou um grupo já a vontade de fazer o Sexto na Cá Pontos. E contribuir para o jogo. Para os jogadores é... Eric Cruz para o primeiro e-diz. A Dini é igual. Com este mundo vai ter de decidir. Se deve ser um grande lançamento. E cá, já sai para o ataque. Vamos lá. Eric Cruz, muita disciplina. Muito fácil. Vamos cumprir. Um lançamento mais fácil. Passos fantásticos. Passos fantásticos. Para o outro da partida. Ao volta de Fener. Direto. A situação... Ata com Daniel Machado. O primeiro da bola. Mas recupera. Manuel sai. Os lançamentos têm saído um bocadinho reforçados ou precipitados ao longe. Tinha o Matic lançar Brooks. Segue a libertar. Primeira bola para Brooks. Iniciar o ataque para o Galich. Já encontrou espaço, grande, fácil. A Roda acordar, a Roda não estar atento, ajuda também não. E depois para finalizar bem acima do ar. Para o Galich, meia distância para a Doga. E o Daniel dá-lhe espaço para ele. Principalmente nas assistências, neste mesmo movimento que ele fez agora. É o pequeno Malcolm Richards, a McCann, recupera a bola no entanto. Para a Académica, faz logo o tornovo. Para a Académica novamente. Tio Kiki. 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 Tio Kiki.